Pessoal, Pyong Lee disse, faculdade não dá dinheiro Rayan Santos disse, faculdade não dá dinheiro Ao menos que seja alguma coisa específica como se você for médico ou engenheiro ou advogado E dentro do caso você precisa de uma faculdade pra exercer essa profissão E mesmo assim também, dependendo, dá tanto dinheiro, cara Porque tipo, uma faculdade de medicina, você vai pagar aí, sei lá, uns 4K Faculdade de medicina? Por aí, velho, não é 4K 4K? 4K por mês, velho É, por mês Uns 4K? 9 Ah, vai, que seja de 4 a 9 mil por mês No ano, você vai gastar no mínimo aí, pelo menos, pelo menos uns 120 mil reais por ano Sem contar que você tem que ficar 6 anos, então são 600, 700 mil quase Na teoria, pra você se formar em medicina, você vai gastar 1 milhão, 1 milhão e meio E advogado também, você pode gastar um pouco menos Mas cara, 1 milhão, você monta uma empresa gigantesca, literalmente Hoje, uma, assim, você montar uma rede, você montar uma rede de, vamos dizer, 4 lojas, 5 lojas Você não chega a gastar, pô, você não gasta 200 mil reais Imagina com 1 milhão E, normalmente, vai que cada, que você monte 5 lojas, cada uma que renda 2 mil reais, já ganha 10 contos, você entendeu? Então, assim, faculdade, ela dá dinheiro? Não, não dá Só se for alguma coisa específica, olha lá ainda Você vê muito advogado ganhando muito pouco por aí, você vê muito engenheiro ganhando muito pouco por aí Ou, se não, sem emprego Então, é muito complicado, faculdade, você dependendo de uma faculdade Agora, assim, pra quem gosta, é o esquema E você também pode, tem outros meios, assim, eu tô falando só da faculdade Mas, por exemplo, se você vira um médico e vira um médico youtuber Você vender algum curso, alguma coisa Cara, você vai ganhar muita grana Você vai ganhar muito dinheiro mesmo Então, assim, hoje, faculdade não vai te ajudar tanto igual antigamente Porque, antigamente, a turma começava a fazer faculdade Pra arranjar um emprego bom E, vamos dizer assim, aposentar Era o negócio que meu pai falava Arranje um emprego bom Faça uma faculdade, arranje um emprego bom E se aposente com um bom salário Só que, tipo, daqui, ó Falta o quê? 50 anos pra me aposentar? Se eu for me aposentar, a hora que eu for me aposentar lá, eu tô ferrada? Não tem como me aposentar assim, não Então, cara, se você não for fazer alguma coisa específica Medicina, advocacia, engenharia Não compensa fazer faculdade Cursos compensa fazer, talvez, lá no exterior Compensa fazer alguns cursos Pra você aprender administração Administração, não, empreendedorismo Essas coisas pra você ter seu próprio negócio Isso talvez compense Mas, tirando isso, creio eu Que não vai ajudar em muita coisa uma faculdade pra você Eu fiz faculdade de marketing Hoje eu só sei o preço, prazo, produto e promoção Só sei os 4P e nunca usei isso Você entendeu? Então, eu aprendi muito mais na loja do que na faculdade Então, acaba não compensando você fazer Uma faculdade em si, vamos dizer assim Que você vai gastar dinheiro à toa Dá pra você fazer outra coisa com esse dinheiro E compensa muito mais hoje você estudar Pô, Raul, vira eu ler livro, então? Não, não compensa ler livro hoje em dia Que você vai perder tempo Compensa você colocar um audiobook no YouTube Pagar aquele YouTube Premium Colocar na velocidade 2x 1,5 Se houver um audiobook que é 12 horas em 6 horas Você entendeu? Então você consegue pegar muito mais coisa mais rápido Livro não é bom? Claro que é bom Mas tem jeitos mais rápidos de você ganhar mais dinheiro Entendeu? Então fica a dica aí pra vocês Fechou? Valeu!